Música Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, talvez o vídeo mais importante aqui do canal, com certeza ele é, né? Nos últimos 15 anos, Fluminense Internacional, semifinal Copa Libertadores, tô aqui com meu irmão, Dani, tá cedo ainda, 6h30, estamos já chegando aqui no entorno do Maracanã, tomando uma cervejinha que hoje é dia, né? Pra poder ver o jogo mais relaxado, se você não tá inscrito, já se inscreve no canal aí, vou estar em Porto Alegre também, então se inscreve pra você não perder o vídeo, né? Ativa o sininho aí pra notificar lá de Porto Alegre também, e é isso, vambora Fusão, o entorno já tá cheio, hoje vai ser guerra, vambora! Fogo já rolando, todos os bares do buchicho lotado, aqui eu tô em frente ao Badinho agora, nem na rua principal, também lotado, esgressos esgotados, né? Saiu no Instagram aqui que podemos ter um público de 70 mil pessoas, vambora Fusão! Em busca da glória eterna! Tip top, completamente lotado, não são nem 7 horas ainda! Hoje, não dá nem pra pensar em andar por essa rua! É, galera, já tô dentro do Maraca, pra quem não sabe, viu lá no meu Instagram, foca, underline, no flu, eu tinha que pegar o norte, consegui, graças a Deus, trocar por sul, já tô aqui dentro do sul, meu irmão aqui, ó, amarela na área. Resultado do jogo? 2 a 0 Fusão! Eu quero 2 a gol no mínimo hoje, vambora! Ó! Sendo reconhecido pelos fãs! Aê! Porra, vamos caralho! Vamos! Vamos! Acabei de entrar aqui no Maracanã, mostrei meu amigo JT, eu! Já tem informação, não tá bebendo, não tô bebendo, não tá lá no meio desse bico, tá doente, tá com pedra, o que que aconteceu? Cara, eu tô sem sentimento algum, sério? Talvez eu tô nervoso, se eu tô ansioso, se eu tô desacreditado, eu só tô nulo! O resultado, então? Não sei o que pensar, eu tô torcendo por um 3 a 1! Tá bom, vouzinho de diferença, sei que sendo! 3 a 1, tranquilo, mas não sei o que pensar pra hoje, tá braço! Vambora, vambora! 8 e 15, esse é o Maracanã, nesse momento, torcida do Inter lá fazendo presença, a sua ainda vazia, né? Muita gente lá fora, e aqui dentro, rolando Sibic, esse é o Bom Divino do Sul, vamos! 3 a 1, tranquilo, mas não sei o que podemos responder, mas não sei o que foi possível, tá doante, rolando Sibic, esse é o São Paulo do Sul. Eu posso já, eu posso já, seu nome do SPP Eu posso já, seu nome do SPP Eu quero saber quem o Lula conhece essa música aqui Agora eu sei, que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era o estilo que você me mandou Mas não faz por aquilo que você me diz Dois momentos que eu já dei O amor faz tudo bem Eu sei que um dia vai poder Você é a verdade é encontrar alguém Pra me fazer o que você me deu Da hora dos golpes aqui você vai A conversa do dia vem, vem a passar Toda linha da nossa consideração E a dia vai, vai, vai Vai chegar a hora 15 anos depois Nós estamos aqui para o final de determinadores Vamos! Vamos ali! É hoje que eu sinto que chegou a hora, pô! Saiu a escalação aqui, loucura total E o Marcelo que é ofensivo pra caralho Gabriel, é hoje! Eu só nem perguntei, eu só queria ouvir isso, pô! Vamos! Que saborinho tricolor! Esse saborinho tricolor não é o bolso não, tá? É isso, vambora, pô! 3 a 0 aí, pô! Olha o Guerreiro aqui também Dá uma moral aqui, ó! Vamos, Guerreiro! Vamos! 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 É guerra, é guerra, é guerra, hoje à noite é guerra. É guerra, é guerra, hoje à noite é guerra. É guerra, hoje à noite é guerra, hoje à noite é guerra. 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 10 minutos de jogo, 1x0 fusão. É guerra, hoje à noite é guerra. 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 é guerra, hoje à noite é guerra, hoje à noite é guerra. é guerra, hoje à noite é guerra, hoje à noite é guerra. é guerra, hoje à noite é guerra, hoje à noite é guerra. é guerra, hoje à noite é guerra. Fernando Diniz faz três substituições, Marlon entrou no lugar do Felipe Melo, Alexander no lugar do Ganso, e tirou o John Kennedy para recompor com o Guga na lateral direita. Vamos embora, Fluminense. Gol do Inter, 12 minutos, agora Fluminense 1, Inter 2. Torcida tenta responder, mas vai ser difícil com a menos. O juiz acaba de anular o gol do Inter. Já que estava muito longe, não deu para ver o que o VAR cobrou, mas anulou. Vamos! Vamos! Vamos virar vencer! 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 Safado! Safado! 17 minutos no primeiro tempo, o Fluminense começou a jogar Por incrível que pareça, aquele gol anulado foi a melhor coisa que podia acontecer com o Fluminense. Acordou a torcida e acordou o time. Gol do Internacional. Agora Fluminense 1, Inter 2. Vamos, caralho! Vamos! Vamos, porra! Vamos! Vamos, caralho! Faz o Elen de novo, caralho! É Fluminense! Vamos, cano! Vamos! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Amém. O time do Inter caindo no chão, fazendo cera com um a mais. Trinta e nove minutos. Vamos que dá pra sair com a vitória ainda, Fusão. Vamos! O Fluminense realmente hoje foi o time de Guerreiro. Um a menos, jogando mais que o Inter agora. Desde os trinta minutos do segundo tempo, o Inter ainda fazendo cera e o Fluminense buscando o jogo. Guerreiro. Final do jogo no Maracanã. Fluminense 2, Inter 2. Aplausos 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 Aplausos